Fala aí galera! Aqui é o Flamassa UTV. Vamos para a notícia dessa manhã que está dando o que falar. A dificuldade no acerto com o Spartak Moscou pela liberação do volante Rômulo faz o Flamengo analisar outras possibilidades e o nome de Elias voltou a ser especulado na Gávea. Eliseu Trindade, pai do esrubro negro, garante que não existe proposta oficial, mas sempre houve interesse do Flamengo, afirma. E no futebol, tudo pôde acontecer. Elias tem contrato com o Sporting, de Portugal, até junho do ano que vem. Desde que foi recontratado pelo clube de Lisboa, disputou 16 partidas e marcou dois gols. O técnico Jorge Jesus tem aproveitado Elias com maior frequência nas taças de Portugal, no Campeonato Nacional e na Liga dos Campeões. Ele é reserva. Como não há proposta, eu considero esse retorno como boato por enquanto, avalia Eliseu, contando que o filho esteve no Brasil de 23 a 27 de dezembro, para o Natal. Ele deve voltar no dia 19 ou 20 de janeiro, para acompanhar o nascimento do filho dele. O volante quer jogar com mais frequência para voltar, a ser convocado para a seleção brasileira, que tem no comando um velho conhecido, Tite. Elias já defendeu o rubro negro de 2012 a 2013, com 55 partidas e 10 gols. Na Gávea, ele ganhou a Copa do Brasil de 2013. De acordo com Flávio Godinho, vice-presidente de futebol do Flamengo, a situação de Rômulo tem de ser resolvida, até segunda-feira. Temos acerto verbal com Rômulo, mas tudo depende de um acerto dele com o time russo. Ele está embarcando agora para a Rússia, e existe um otimismo. Então nação, quem vocês preferem? Elias ou Rômulo? Deixe sua opinião, curta, compartilhem, se inscrevam. Obrigado. Obrigado.